O que é o João Batista Bernardo? O que é o João Batista Bernardo? O que é o João Batista Bernardo? Mas, graças a Deus, ele tem condição de viver, não precisa cantar para ganhar dinheiro nem para viajar, mas é um orgulho para a nossa poesia, para a nossa classe, ele ser o poeta que é. E, além de tudo, eu tenho o meu grande amigo, o meu particular amigo, meu admirador, e eu também sou admirador dele, pelo que ele é, pela pessoa que ele é, pela instrução que ele tem. E os queridos colegas Nonato Costa e Raimundo Nonato, que, assim, o jornalista Ricardo, que está aqui presente, eu quero render minha homenagem também. Raimundo Nonato e Nonato Costa, que eu considero meus dois filhos que eu tenho fora de casa, mediante a amizade que eu tenho a eles, a confiança e o respeito, como cantadores que estão despontando, com toda nitidez, com toda fúria, com todo orgulho de cantar, dois gigantes mirins, que estão povoando o mundo da poesia, com muito orgulho e com muito merecimento. Então, agradeço a Jatobá em ter organizado, me feito o convite oficial para estar presente aqui, vim de São Paulo ontem, cheguei aqui, graças a Deus, muito feliz, foi me apanhar na rodoviária, ainda mais isso, que eu devia ter vindo num carro de mão da rodoviária para aqui, mas ele foi me buscar, eu já fiquei ainda mais devendo essa fineza, e desde onde estou hospedado na casa dele, não está me faltando nada, estou vendo ele me faltar o ar, porque eu estou muito magro, mas outra coisa não está me faltando, graças a Deus. Agradecer a Oliveira por dar esse apoio aqui, fazer esse belo pomar, esse paraíso terrestre, para receber os cantadores, eu estou aqui recebendo oxigênio desses arvoredos, fazia tempo que eu estava com falta de oxigênio e tudo isso é maravilha para mim, prazer, estar com os colegas da minha amizade e da minha confiança e para que não dizer, meus meninos, são meus meninos, eu tenho eles como meus meninos de casa, meus filhos que eu tenho fora de casa. Então, encerra as minhas parávias e entrega a Jatobar. Mas Furiba, como eu disse inicialmente, eu queria que você dissesse aqui, porque está uma lenda sobre o seu nascimento, então quantos anos você tem? Ah, quem diga que você já passou dos 80, então diga toda a verdade, agora, é aqui e agora, como diz aquele repórter da Record. É que eu me lembro mesmo, Jatobar, depois que nasci para cá, eu tenho a lembrança, nos meus documentos, registrado o seguinte, nasci a 4 de julho de 1927, no sítio, na cidade Taquaritinga do Norte, estado de Pernambuco. Nasci de 7 meses, com 900 gramas de peso. Minha mãe, para saber que eu estava vivo, era preciso soprar no meu nariz para eu fazer uma careta. Então, meu berço, meu berço de, meu berço nativo foi, o que me serviu de berço foi a caixa do sapato da minha mãe, do casamento da minha mãe. Eu era tão grande que a caixa do sapato me cabia e ainda sobrava. Não era preciso botar umas esponjas de algodão ao redor para não encostar na caixa, porque sobrava vaga ainda. De tão pequeno que era. Mas, ao completar dois meses de nascimento, nasci com os olhos fechados, como cachorro. Porque não tinha idade completa para nascer, então nasci antecipado e tive que vir assim. Não tinha caixa de cabeça, não tinha cabelo, não tinha unha, não abria a boca, não chorava. E para respirar, eu precisava botar qualquer coisa na minha boca, era para fazer uma careta, para saber que eu estava vivo. Mas, aos dois meses, eu abri os olhos, mas eu concluí com os olhos abertos, que são os olhos de Santa Luzia do Prato. E, dali para adiante, comecei a crescer, fui estudando, até que cheguei à idade que estou com 75 anos. Meu peso é 42 quilos, quando eu tenho almoçado e estando de terno de sapato, dá 42 quilos. Se tiver sem almoçar e sem terno de sapato, é 39, coisa por ali assim. Mas, graças a Deus, sou feliz, tenho saúde. Já conduzi muitos colegas à minha alçada de cantador. Sou admirado por muitos colegas, sou prestigiado por meus amigos. E ainda não estou fora do pai, ainda estão pensando que eu ainda sou cantador e que ainda estou vivo. Outra coisa, Fuliba. Tem muita coisa sobre você em relação a casamentos. Me diga quantos casamentos, quantos casamentos, quantos filhos você tem? Muito bem, Jatabal. Você perguntou uma coisa muito importante. Casamentos oficiais, eu tive dois. Agora, convivências irregulares, eu tive seis. E filhos, é o seguinte, computando os filhos, mesmo que eu tenho registrado, são 42. Mas apareceram uns meninos por aí que disseram que era meu. Isso aí, não sei se são... Como dizem, é filho descartável, eu devo ter uns 10 ou 12. Agora, registrado, eu tenho 42. Vivos, 26. E falecidos, 16. Mas, graças a Deus, estou feliz. Mulheres, agora, ultimamente, casei-me com os... Já aos 73 anos. Casei-me com a jovem que já convinha com ela. Ela tem, atualmente, ela tem 33 anos de idade. Eu tenho 75. Portanto, sou mais velho do que ela. 42 anos. Parenta do... Do Verne e o... Mas vivo, muito feliz. Ela ainda acha que eu estou bonito, me trata muito bem. Tem muito que cuidar de mim. Quando eu viajo, até ela fala para mim todo dia. Não sei se é interessado ao meu dinheiro, para eu não gastar o dinheiro. Ou se é amizade mesmo. Mas até que comprovou nossa amizade. Temos quatro filhos, todos homens. O mais velho já está fazendo terceiro científico, está com 17 anos. E os outros já vão na mesma carreira. São todos pequenininhos e feios como eu. Eu acho que são filhos meus mesmo, sem dúvida nenhuma. Furiba, a gente quer saber, eu acho, nós como curiosos e as outras pessoas que vão ver essa fita, querem saber se você teve uma outra atividade profissional antes de ser cantador e quando começou a cantar. E com quem? O primeiro parceiro, por exemplo. Pois não, minha primeira atividade foi limpar mato na roça mais meu pai, aos 7 anos de idade, dentro da formiga preta, da lacraia e do maribão do caboclo. E trabalhando também é alugado para a sobrevivência da gente, que meu pai sempre foi homem pobre. Comecei a cantar em 1942. Só cantaria de romance naquela feira de Santa Maria do Caboclo, Sorumim, Taquaritigo do Norte, Vertente, já gravata de Jaburu. E ao completar, quando eu ia em 1944, eu subi para Campina Grande, fiz a primeira cantoria na cidade de Campina, que é o Retatáguaçu de Campina, cantei com um velho de 70 e poucos anos, chamado Manuel Raimundo de Barros, que era o cartão de visita dos cantadores daquela época. A seguir, fui para Campina Grande e cantei com Canhotinho, Elísio Félix, Canhotinho, José Alves Sobrinho, Delmedes Ferreira, Machadinho, Ferreirinha e Ernesto Soares, Manuel Soares. Me dupei com Antônio Barbosa para cantar na Rádio Borborema e fazer cantorias nas cidades vizinhas. Cantei com o Nego José Limeira em Puxinanã, no 12, São José da Mata, Lagocega, Esperança, Brejo de Areia. Era um negrão com 2 metros e tanto de altura, tão preto que de longe ficava branco. Uma voz extraordinária, cantando errado, mas cantando muito bonito. A viola dele não tinha burdão, era só arame fino. Porque de longe ele brilhava, ele furtava a cor como a noiva do Zé Moraes. Zé Moraes tinha uma noiva que de longe, só era bonita de longe, como serra. E então minhas atividades foram essas, naquela década de 40, 43 a 44. 46, cheguei na cidade de Ouro Velho e comecei a cantar com o José, o sobrinho, que era o José, o sobrinho, barbeiro. Não era o José, o sobrinho desse campeonato grande, era um barbeiro. João Rocha de Oliveira. E aí fui para cantar com o Lourival Batista e Pedro Amorim em São José do Egito. E comecei a criar coragem, cantei com o Dimas Batista, cantei com o Otacílio, que são meus parentes. E finalmente os melhores cantadores cantaram comigo. Pinto de Monteiro, sagrador de mim, nós cantamos juntos ainda há 15 anos. Toda semana ele fazia cantoria, voltava para o nosso reduto, mas sempre continuava cantando. Joaquim Vitorino, Lino Pedra Azul de Lima. João Barbosa de Caruaru, José Soares do Nascimento. Dalvino Lima de Bezerros. Severino Milanês. Manuel Damião, que era um cantador analfabeto, agora cantava muito bonito. E era muito entusiasmado, onde ele cantava ele dominava o ambiente. Mais alguma coisa, não é nada? Na sequência aí, governo de ouro. Oliva, a gente sabe que você duplou, você acabou de dizer, 15 anos com Pinto de Monteiro. Você lembra algum fato que marcou, o curioso que marcou a sua carreira com Pinto? Vocês tiveram, já que no prato tem muitos fatos interessantes. Você lembra algum fato que mais marcou o momento cantorio entre você e Pinto? Foi não. A viagem de São Paulo, quando nós fomos convidados pelo governador Roberto Abreu Sodré, que era o governador daquela época, Jansen Filho era secretário dele e doutor Paulo Pestano, secretário de Estado, fizeram uma reunião em São Paulo e mandaram buscar 10 cantadores do Nordeste especiais, convidaram só os cantadores de primeira linha para cantar em São Paulo, para inaugurar o primeiro festival de cinema brasileiro em Guarujá, em Santos. E nós fomos, então, nessa embaragem e botaram no meio. Eu fui como cabrito, porque o cabrito vende a cabra, mas o cabrito vai de graça. E, graças a Deus, tive muito sucesso. Houve uma polêmica no sair da viagem, porque o Jansen Filho queria que Lourival fosse do prato com Pinto para fazer as apresentações. E Pinto disse que só ia se fosse do prato comigo, que não gostava de cantar com o Lourival, e só ia se fosse comigo. Cheguei depois de uma reunião em Monteiro, foi combinado aí do prato com Pinto. E lá passamos 36 dias hospedados no DEF, um hotel chamado DEF, era Departamento de Educação Física e Esporte, na Água Branca, o bairro da Água Branca de São Paulo. Ao final dessa temporada, aí a gente cantava sem competição, sem concorrência. Só fazia uma apresentação em Limeira, em Atibaia, em Taipava, em São Bernardo do Campo, em Campo Grande, em São José dos Campos, em diversas cidades, lá mesmo em Guarujá, fomos à Praia de São Vicente. E para terminar a maratona, o DEF lançou duas medalhas de ouro para os dois primeiros colocados, os dois cantadores melhores do bando. Era o primeiro e o segundo lugar. E aí foi disputado, não por mesmo jogador, é o palmômetro, foi feito esse encontro. Foi um encontro, esse encontro foi feito na Avenida Paulista, em São Paulo, no Passo das Artes. Então, era individual. A dupla cantava, um vencia o outro, aquele que se perdi e ia saindo. E quem ia perdendo, ia saindo, e perdendo e saindo, ia cuando, né? E ultimamente ficaram quatro poetas, depois desse torneio, com o Pinto de Monteiro, o Lourival Batista, eu, o João Furi, o seu criado, e Pedro Amorim. Era feito através do surteio, a dupla. Quando mexeram lá, eu pedindo a Deus sair do prato com o Pedro Amorim, para ter ainda uma esperança para finalista. Mas, quando mexeram lá o surteio, eu saí do prato com o Lourival Batista e Pinto com o Pedro Amorim. Aí eu fui cantar com o Lourival primeiro. O Pedro Amorim cantou logo com o Pinto, aí perdeu para o Pinto. Saiu logo do prato, e ficaram três. Eu e o Pinto do Lourival, aí eu fui cantar com o Lourival. Faltando um minuto para terminar a nossa apresentação, o Lourival ia na minha frente com 300, ele ia com 380 pontos, ele ia com uns 120, mais ou menos, ia com uma diferença muito grande. Mas eu sabia que ele ia, faltava um minuto para terminar, quando ele estava com uns 392 pontos, mais ou menos, e eu com uns 210. Estava muito longe. E faltava um minuto para terminar. Aí ele fez uma estrofe. Ele fez uma estrofe, disse, terminou uma estrofe, dizendo, vim enfeitar com meus versos a capital bandeirante. Aí o povo deu aquele aplauso danado, o ponteirinho correndo lá, eu olhando para lá. Aí eu peguei na deixa e disse, sexto invencível gigante sustenta milhões de vidas. Vive de braços abertos com suas mãos estendidas, abraçando os soragidos das terras desconhecidas. Aí o povo, foi um aplauso extraordinário, para o ponteirinho, 520 pontos. 520 pontos lá no canto. Aí o Lorval ficou intrigado comigo, dois anos e tanto, porque eu... Aí então, ficou aí pinto, pronto, os dois outros eram aí pinto. Eu já tinha meu peixe seguro, em segundo lugar eu já estava prevendo, já estava seguro. Aí quando... Diz agora, os dois últimos cantadores vão disputar o primeiro lugar e o segundo. João foi aí pinto de Monteiro, aí pinto partiu. Diz, a vez agora é da gente, sendo que Deus não proíba, vai o pinto de Monteiro disputar com o João Furiba, o leão de Pernambuco e o jaguar da Paraíba. Porque ele era paraíba, não era pernambucano, o Pernambuco é o leão, né? Pode ser cantando, se eu quiser. Posso? Com pinto. Posso me dar? O que foi que ele disse cantando? Já fez agora é da gente, sendo que Deus não proíba, vai o pinto de Monteiro disputar com o João Furiba, o leão de Pernambuco e o jaguar da Paraíba. Oi, Boaço. Ô, João, nós nos conhecemos há muitos anos, somos compadres, agora eu queria que você, tem muitos compadres famosos que até já falecidos, né? Como você sabe, é aquele nosso amigo de Recife. Eu queria que você falasse um pouco de seus compadres, grandes apologistas também, e ex-apologista. Primeira mão, como vai meu compadre Dorival? Não sei, eu sabia demais, não sei. E depois eu tenho uma boa para contar sobre o seu afilhado. Ah, passou seis meses o afilhado. Foi verdade. Então, é um motivo de muita alegria eu reencontrar o meu compadre Dorival, que, de minha estimação, é pena não estar aqui minha comadre, mas é um motivo de muita alegria em revê-lo, porque realmente é o compadre da minha estimação, a quem eu devo muito respeito, que se abalou de Recife, que nesse tempo ele morava em Recife, e foi ser o padre do meu menino na cidade de Itabira. ele e a esposa dele e o nosso saudoso amigo, o doutor Urbano. É, foi o professor, mas também faleceu. É, Alexandrino. Alexandrino. É, professor Alexandrino, exatamente. Foi também. Foi também, foi. E Nelson Ferreira também. E então, ele, eu tive essa alegria de ter um compadre ilustre, como é que é ele, que me ajudou em várias vezes, promoveu cantoria para mim, como promoveu para diversos cantadores. Foi um dos nossos acompanhantes, o nosso Cicerone, na viagem que fizemos pelo Brasil, pedindo amnistia geral e restrita. Ele foi um dos componentes da viagem, que nos deu muita alegria. E, finalmente, eu tenho um alto respeito a ele. Os meus compadres, que eu lembro dos que estão vivos, é o compadre Dorival, a quem eu acabei de falar. É, Alexandrino também foi meu compadre, né? O compadre doutor Urbano, que é meu compadre também. E outros que já faleceram, que eu não vou nem mencionar o nome deles, para não me emocionar, que eu tenho um sistema nervoso e não gosto de me emocionar muito. Mas, tenho, assim, o compadre João Claudino, que é meu sócio de empresa. Mas, na empresa, ele é o dono dos armazéns Paraíba. E, tem o cadê... Você é filha comigo, ou é aquela? Lembra? Lembro. Foi eu cantando com o Valditelli, o Valdi... Fazendo interrogação a mim sobre minhas riquezas de brincadeira. E disse, diga se ainda possui aqueles quatro baixinhos e aquela propriedade irrigada por quatro rios. Ele disse, eu comprei... Eu tenho 30 navios que estão no porto argentino. E os armazéns Paraíba de compadre João Claudino. E ele disse, graças a Deus, sei padrinho do meu menino. Então, eu tenho muita alegria estar aqui com vocês. Vim de São Paulo a convite especial para ter essa entrevista, ter esse prazer, antes de completar meus 100 anos, de que quero passar muito de 100. E agradeço a vocês dentro de mão. Vamos falar com o Oliveira agora, que é o pajé, né? João Furiba, você é reconhecido nacionalmente um dos poetas mais autênticos dessa profissão, né? Com a sua singeleza, com a sua maneira. Um dos mais, né? Isso aí é evidente, nós sabemos disso. Me diga uma coisa, você, além da cantoria, da viola abençoada, essa musa que você carrega nos braços, você exercer outra profissão e me responda essa e responda da outra. Pode ser sim, pode sintetizar. E se você não fosse poeta repentista, cantador nordestino, você queria ser o quê? Então, são as duas perguntas que eu fórmulo para você. Pode dizer meio rápido, tem muita gente para falar. Tá muito bom. Bom, a primeira profissão que exerci como trabalhador de carteira assinada, na década de 50 e pouco, eu estive no Rio de Janeiro e me incorporei, entrei numa fábrica de revisão de motores de avião, motores a gasolina, a companhia chama-se Eletromecânica Selma. E com a ajuda de um mineiro, eu me fiz mecânico de terceira classe e montagem de cilindros de aviões a gasolina. Ótimo, obrigado. Agora, se você não fosse repentista, eu queria ser o quê? Não, não, não. Bem rápido, pode ser rápido. Eu queria ser bancário. Obrigado. Brito, 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 para não falar uma palavrinha, Brito, aí. Brito, um dos promoventes do cantorio do pré-cantorio. Esse é o famoso... Obrigado. João Batista Bernardo, o famoso Furiba, não é esse, João? Olha, foi um prazer. Eu vim a ver você pela primeira vez numa cantoria do Conde, na Calianísio Lira, e você cantou com o Mocinha da Paceira. Sim, bem. Né? Naquela época, foi Mocinha, tinha Sebastião Dias. Agora, eu quero falar do passado seu. Qual foi o maior cantor da época que você cantou com ele na época do Paiú? E qual é o maior cantor de hoje? Não quero atingir ninguém aqui, só essa pergunta. Olha, pela pergunta do maior cantador do passado, eu me omito em responder. Pra mim, foi o Severino Pinto, Lourenço da Silva Pinto, que foi o cantador que eu considerei, além de tudo, meu professor. Meu professor, digo, de viagem, meu sincero, de viagem. O meu, foi o meu, como se diz, o meu Bedouino, que me ensinou, abriu o mundo pra mim, foi meu ídolo. E, presentemente, eu não posso escolher o maior cantador, porque são vários, e eu não posso, não posso dizer, não posso me estender o tanto, mas... Pode fazer uma pergunta aqui? Pois não. Primeiro, eu estou aqui, por causa de você, eu convido o Severino. Os colegas, me desculpem, porque eu já conheço todo mundo, mas com saudade de você, que já cantei muito com você. Supuriba, me digam o seguinte, já me informaram que você é parente do padre Cício Romão Batista, devido à família Batista. Me responde, se você é parente dele ou não? Não, o parente mesmo dele, dizem que era parente dele, era Lourival Batista, parente do padre Cício Romão. Era Lourival Batista. Agora, eu tenho um parentesco, assim, meio aproximado, é com a família Batista, Lourival Batista, Otacílio, um parentesco bem aproximado, como você mesmo sabe. E... Os parentes que eu não conheço, que moram distante, alguns parentes que moram distante, moram no exterior, ou eu não conheço eles. Pois não, João... João Furiba, que sempre eu reputei, um dos maiores poetas, esse elogio é necessário que se faça, como cantador, espetacular, colega, essa fama de dizer brincadeiras, até de coisas incertas ou não verdades. Isso, João sempre disse, mas de forma muito benéfica, que nunca fez mal a ninguém. Viajei com o João, e eu queria, João, que você me dissesse duas coisas. Primeiro de tudo, o seu grau de escolaridade. Eu queria que você dissesse até que grau você cursou. E, em segundo lugar, eu queria que você falasse um pouquinho do desbravamento de certas regiões que você fez, com alguns cantadores. Eu até digo isso porque viajei com o João no estado do Maranhão, e ele há de falar alguma coisa bonita. Falei, João. A primeira pergunta, repita ela. É, meu grau de escolaridade, meu pai foi meu primeiro professor. Ele tinha um certo grau de estudo, e foi meu primeiro professor, não só a mim, mas a última menina da região. Mas, como era meu pai, eu não tinha medo dele, e não estudava quase. Mas, quando passei para outra escola, foi com a professora Dona Inésia, da Serra da Cachoeira. Eu tinha meus sete anos de idade, e eu era meio desobediente na escola. Era no tempo de botar o joelho nos caroços de milho, botar a tabuada no pescoço, levar a réguada na cabeça. Eu cansei de fazer, chegar em casa com o cara na cabeça, de pancada da régua. E a palmatória tinha um X. Quando ela dava com força, ficava um X na mão da gente. Se tivesse um X na mão, ficava dois. E, no meu grau, eu cheguei até o exame de admissão, que representa hoje, talvez, um vestibular. Porque, naquele tempo, não tinha exame, não tinha vestibular. Era exame de admissão. Eu cheguei a fazer o exame de admissão, passei em boas condições, não continuo o estudo, porque meus pais eram pobres, e eu não tinha como sair para estudar na cidade, e nem tinha finanças também, para continuar os estudos. Por esse motivo, deixei. Desbravamente, eu comecei a viajar no estado de Pernambuco. Aí, viajei em Pernambuco, Sergipe, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, que foi com você mesmo, Maranhão. Eu fui até o Amazonas. Eu, quando comecei a cantar, meu pai não queria que eu cantasse, eu fui obrigado a fugir de casa. Eu tinha 14 anos incompletos. Não estava inventando de cantar, mas não cantava nada. Só umas dos outros, versos dos outros. Aí, eu fugi em uma caravana, num pessoal que mudou de Campina Grande para Manaus, para Belém do Pará. Eu fui nesse pessoal para Belém do Pará, e de lá fui para Manaus, que no estado do Amazonas, uns três meses lá, trabalhando com português, subindo naquela seringueira para pegar aquelas bacias de seringa, que ele furava a seringueira e botava aquelas bacias de queijo do reino para parar a seringa. E como eu não podia subir, eu era quem subia e tirava. Aí, com uns seis meses, voltei para a minha terra. Cheguei, foi até um sucesso. Aí, inventei de cantar e fiquei cantando mesmo. Até hoje, já São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, os estados que eu já falei, quase todos do Brasil, já viajei. E com você, nós fomos ao Maranhão, fizemos uma bela excursão, aonde, você é testemunha, que no bairro do Paraibano, nós ficamos hospedados no hotel de um Paraibano chamado Océias, que ele era de Cajazeiras, e nós ficamos pagos pelo prefeito da cidade, que era Nivaldo Brito, patrocinou a nossa hospedagem. Você começou a namorar com a filha do dono do hotel e eu namorando com uma viúva chamada Marina, que é a qual o marido dela foi assassinado pelo tio. Ele era só de uma fábrica de óleo, uma imperatriz, outra em Bairro do Paraibano, com o tio. Em uma discussão, o tio matou o sobrinho e ela ficou viúva. E aí, começou a se engraçar de mim, eu tive até um namoro com ela, mas depois, passei para namorar com você, chamada Jesus, e até acabo sem esse casamento por causa de mim. Aí, nem Jesus, nem Maria. Furiba, você, além do poeta e do repentista infinitamente grande que você é, você também é conhecido pelo humor, a flor da pele que você tem, esse dom nato de alegrar as pessoas. Se a gente passar 24 horas com o Furiba, a gente passa 24 horas rindo. E relativo a isso, eu queria que você falasse de uma viagem que você fez com o seu irmão, que era até mais bonito do que você, e da namorada que trocou de namorada durante a noite. Viu? Em 1944, nós viajamos pelo sertão, pelo Cariri da Paraíba, partimos da cidade de Sumé e fomos para aquele meio de mundo de Caraúba, de Cochichola, São Domingos, Barra de São Miguel, e entramos naquele meio de mundo da Paraíba. Chegamos na cidade, em Caraúbas, que não era cidade, era vila, era distrito ainda de São João do Cariri, e um fazendeiro muito chamado Zacarias Marcolino ouviu a gente cantar um banhozinho na feira e se interessou a convidar para a gente fazer uma cantilha na casa dele. Nós fomos. O meu irmão Vicente, mais velho do que eu, dois anos, simpático, cabelheira, cheio, moreno, muito conversador, muito simpático. onde eu cantava com ele, quem aparecia era ele. Eu não aparecia nem como cantador, nem como gente, ele tomava a fé de todo mundo. E nós chegamos na casa do Zacarias, antes de chegar no teiro, mais ou menos uns 50 metros, estava todo rodeado de papel, tremulando no vento, na espera da gente, o teiro todo enfeitado de papel, e umas 30 ou 40 moças, quase tudo de uma idade, esperando a gente. Quando a gente chegou nos animais que ele mandou buscar a gente, a filha dele, do próprio Dano da Casa, começou logo a namorar com o Vicente. Eu queria namorar com ele, mas não teve jeito não. Ela se engraçou dele, eu deixei para lá e tal, e tal. E cantava muito bem, lá em cima de uma mesa, ganhamos dinheiro numa bacia de banhar-rocho, tipo, sacudente de prata lá de todo tamanho. Era o tempo de mil réis. Era dois mil réis, era um mil réis, era cinco mil réis, e a gente lá. E a menina, de minuto em minuto, trazia uma colher de mel de urussu para Vicente, trazia garapa, trazia copo de leite, e eu sofrendo, dá com uma língua mais chica do que papagaio no verão. Não tinha afago de nada, mas querendo namorar com o outro irmão dela, que uma hora queria, outra ela não queria, sabe? Estava naquele vai e vem. Quando terminou tudo, armaram uma rede para mim, lá no... Disseram, vamos dar os cantadores para dormir, que eles vão cantar amanhã, tem que repousar. A moça namorada forrou uma cama muito bonita para o Vicente, lá no quarto, e armaram uma rede para mim num quarto, de frente com o quarto dele, que tem um paiol de milho, mais ou menos, até o meio da parede. O Gurgulho estava comendo milho, era uma chiadeira infeliz, rato como seiscentos de alvo, correndo por cima do milho e fazendo zoada. E aquela catinca de mofo do milho empaiolado, que larga aquele mau cheiro, né? E eu fiquei lá, me vendo doidinho. Vicente foi dormir numa cama perfumada, de frente comigo, mas ele não gostava de dormir de rede, que ele tinha enxáquica, que ele não gostava de dormir de cama. Que quando apagaram os candelos lá para dentro, ele chegou na minha rede e disse, João, vai dormir na minha cama, que eu vou dormir na rede. Tu sabe que eu não gosto de dormir em cama, quero dormir na rede. Eu disse, pois não. Aí entreguei a rede, aí ele foi para a cama, que quando eu fui querendo dormir, eu senti umas pisadas macias como um gato de meia. Eu fiquei meio desconfiado. Aí uma mão passou, a mão assim para cima de mim, quando passou a mão, eu segurei. Disse, quem é que está aqui? Ela disse, não fale não, Vicente, porque aí eu venho aqui ficar mais você, dormir mais você. Aí eu também me imudici, não falei mais, eu falava assim no ouvido dela. e aí comecei, ela começou a falar de mim ajudando. Sabe aquele sermã todo enxerido, todo parece um rato lambido das cobras, não gosto dele de jeito nenhum. Eu digo, aquele é um nojento, aqui não vale nada não. E abraçado com ela, e abraçado com ela, e era cheiro como o diabo, e abraço em baixo. E foi realizado o sonho, o sonho dela foi realizado. Então, quando foi umas 4 horas da manhã, eu disse, passe embora daqui para ninguém desconfiar que você está aqui. Mas eu falando sem dar o som, só assim, aí quando foi manhã e seu dia, botaram, ela trouxe uma bacia zerada para ele banhar o rosto, tinha uma bacia destacada para mim, aqui é que eu estava arrancado um taco da bacia branca, um sabonete usado para mim, um sabonete zerado para ele, e tudo era diferente. Quando foi na hora da mesada, ele botava aquele, botaram o ovo, botaram o que, botaram tudo, o ovo de galinha de capoeira, que a gema era mais vermelha do que pano de guerra. E ela tratando do pratele, com o malcário Vicente, olha como bem, que eu sei que você sofreu essa noite, eu sei que você está muito fraco, Vicente na missa, ele sabia o que ela estava dizendo, e eu escondendo na cara para não me revelar. E era para todos os efeitos, era Vicente lá. Quando a gente viajou assim, uma meia légua, ele disse, aquela noiva minha é doida, eu digo, por quê? Eu disse, essa conversa é besta que eu não estava entendendo o que ela estava fazendo, eu não podia entender mesmo não, que ela estava falando contigo, pensando que era contigo, mas o que aconteceu, o que ela estava falando contigo, passou, foi comigo. Aí foi uma briga para mais de um mês. Furiba, por que esse nome Furiba? É uma coisinha curta, rápida, e depois você conta para o menino aqui, aquela coisa do tamanduá, é do caboclo, sintetismo muito rapidinho, é do cuscuz e do tamanduá. O apelido Furiba foi porque quando eu estava exercendo atividade na Panela do Brasil, e depois para a aeronáutica, eu todo ano que entrava de férias, vim tirar férias aqui pelo Nordeste. E um dos anos que eu semei de ir para a capital Curitiba, eu disse que eu vou tirar a minha férias em Curitiba, porque eu sobrevoava ela de vez em quando, achava muito bonita, mas nunca tinha estacionado lá, digo, vou aproveitar. Mas quando cheguei lá, o frio estava abaixo de 0, 3 ou 4 graus, eu não aguentei, passei só 10 dias, resolvi passar o Redacelas aqui. Vim para Caruaru, e quando cheguei em Caruaru, o Pinto me obrigou a fazer uma cantoria com ele. Eu destreinado, sem ter mais baixo de cantoria, de metro ficando fértil, sem ter condição, não, mas vamos cantar. E na cantoria ele me interrogou, disse, me diga o que veio ver nessa nossa região. Eu disse, apanhei o avião na capital Curitiba, vim, vim, vim abraçar meus amigos que moram na Paraíba. Aí procurei uma coisa para arrumar com Paraíba, não encontrei nada, me sufoquei, e naquele sufoco eu criei esse vocabulário disso. E o povo vai ver um velho hoje apanhado de um Furiba. Aí era a partir daquele momento que eu me chamando de Furiba. No dia eu fomos visitar o capitão Jesus, e ele disse, Pinto, como é o nome desse cantador? De João Furiba. Aí ficou, eu ao começo eu me aborrecia. Pergunta se você já se certificou desse perco? É, me certificou. É o filhote do Tocunaré, é peixe pequeno. E o tamanho dele? É. Aí, então eu peguei esse nome de Furiba e me tornei famoso. Hoje o povo vim nasce mais pelo apelido de João Furiba do que mesmo pelo nome próprio. E então o caso do Caboclo Ferreira é porque na fazenda Boa Vista, que aqui o meu compadre Lourival sabe muito onde é a fazenda Boa Vista dos Nunes, não é, compadre? É, compadre Loura. A Boa Vista do Néu é uma fazenda que tinha um fazendeiro chamado Cícero Nunes da Boa Vista. E o Caboclo Sabiá foi limpar os currais dele uma vez, porque Caboclo Sabiá vivia de fazer mandado do povo a troco de quase nada. Então ele limpou dois currais do Cícero Nunes e quando foi saindo o Cícero Nunes de Caboclo, quer levar um bocado de milho para fazer um cuscuz? Eu disse, quero! Ele mandou dar meio saco de milho a ele, ele levou, quando chegou lá botou o milho para cozinhar tudo de uma vez e fez um pão, fez um cuscuz, eu acho que bem numa taxa de engenho porque eu saí que eu podia cozinhar, né? E de manhã ele foi buscar o leite e disse, Nunes, eu vou buscar o leite para ensopar o cuscuz. Ele disse, pois não, aí chamou a mulher dele que era a dona Isabel e disse, Isabel, dê um caldeirão de leite de 10 litros quando chegou lá despejou o leite em cima do cuscuz e ficou olhando o cuscuz não mudou nem a cor ficou ali do jeito que estava, ele disse, espera aí que você já me obedece. Aí pegou duas latas de 20 litros que ele chegou numa sonda encheu d'água aí despejou em cima do cuscuz, despejou a primeira despejou a segunda e ficou ali olhando aí o cuscuz começou a trincar a capua com ele e disse, não, não afroste não que eu quero ir com você ali no curema. Ele não sabia que o Tamanduá era valente aí ele ia à feira de boi velho que nesse tempo era boi velho e lá ia o Tamanduá numa beira de cerca ele deu um grito ele parou ele pegou uma tabiquinha que andava com ele deu uma pancadinha na cabeça dele o Tamanduá caiu mas não morreu ele pensou que ele tinha morrido ele foi pegar de mão quando botou a mão no bucho do Tamanduá o Tamanduá pegou ele com as duas mãos que às vezes o Tamanduá era muito grande aí ele pegou pegou o braço dele que às vezes se clavaram no braço dele e ele não entendia do Tamanduá começou a puxar e puxando e pelo exemplo o Tamanduá agarrado e o sangue descendo ele quando viu que não tinha outro jeito aí o Tamanduá tem o focinho muito comprido e ele pegou torando o focinho do Tamanduá dava uma dentada soltava um pedaço no chão dava uma dentada no focinho e soltava um pedaço no chão e foi comendo o focinho do Tamanduá todo dia quando chegou batendo no meio da cabeça aí o Tamanduá morreu né amoleceu quando dizava pegou o braço disse não não solte agora não deixei eu chegar na ponta do rabo esse aí foi Teté Nascimento Teté Nascimento pai Teté Teté Nascimento era da Boa Vista ele era um amizarrão assim da autora de Lorinaldo Vitorino com a agressora de Chico Ivo falava bem alto ele chegava naquele saco de feira e dizia ah como é esse feijão cabo via no fim da rua agora nitida valente qualquer coisa eu sou esse e aquele outro eu pra matar um eu mandejeiro eu entro no busto no cabo vou sair nas costas não pergunto nem quem era e naquela valentia se o cabo afrouxasse ele crescia mas se o cabo afrouxasse alto ele afrouxava aí ele vinha uma ocasião ele vinha do sul de Pernambuco ele era comboeiro matuto né vinha com as cargas tangentes dos animais chegou numa barragem que tinha lá na frente do engenho que era o rosto de matuto cada um pagava 200 reais pra se hospedar ali dormir e dar água aos animais eles vão dar água aos animais que eu vou fazer a janta mas o dono do engenho tinha proibido de lavar animais e tirar água tava o vigia na beira do açude com o rife na mão disse olha o dono do engenho proibiu dar água aos animais e lavar não pode mais não porque a água tá secando e ele não quer mais ter água aos animais aí eles voltaram e tá vendo os animais quando o Tete olhou os animais com a marca da cangalha no espinhaço todo seco vocês parece que não deram água aos animais nem lavaram aí disse não porque o dono do engenho disse não pode mais já tá proibido ele disse vocês já deram nele como quem dá em pandeiro disse não disse então vocês não sabem se ele deixa dar água aos animais eu tava lá ouvindo aí o senhor trazendo os animais arrancou logo uma estaca de uma seco que eu tô nas costas e de longe disse disse diz que você tá proibindo dar água aos animais aqui cavaleiro ele disse é porque o senhor dizia que não quer mais ter água aos animais mas como o senhor não sabia por isso o senhor pode dar água aos animais e lavar ele virou pra trás e disse cabra safado vocês iam fazendo eu dar uma surra no homem tão bom ele vinha trazendo umas cargas ele comprou café porque não achou o feijão pra comprar e comprou umas cargas de café em caroço denunciar o guarda de monteiro que era filho de Eugênio Raposo ou era filho de Eugênio não ele era era um fiscal velho avô de Eugênio Raposo que é o fiscal hoje em dia aí denunciaram e tinham os caras passando com as cargas de poção mutuca monteiro bofim atravessando pra não pagar imposto aí ele que vinha com as cargas clandestinas foi pelo atalho o atalho como se diz e lá e vai lá quando chegou perto de mutuca tava um guarda quando avistou de longe sentiu logo o cheiro do café avistou quando ele avistou o guarda ficou sem ação mas ele com um revólver anagão desse que se chama furacela bem grande e uma faca cabo de emboar com mais de dois palmos de comprimento na cintura aí quando chegou disse o que é que é seu guarda disse eu trago feijão seu guarda disse feijão não rapaz você traz café eu estou sentindo o cheiro eu trago feijão seu guarda que tem até no meio pra ninguém seu guarda o que é que você tá pensando seu guarda disse não peraí eu vou saber o que aí puxar um vazador pra furar o saco tirar se eu vou ver quando foi dizer não precisa não seu guarda eu tenho um vazador aqui aí puxou o revólver anagão empurrou o cano do revólver dentro do saco aí o guarda ficou logo tremendo de medo ele botou o dedo no gatilho encheu o cano do revólver o cara os cafés disse apare a mão seu guarda aí o guarda ficou com a mão tremenda ele com o dedo no gatilho foi despejando os cafés na mão do guarda disse é feijão não é seu guarda disse é do bom aí quando chegou na frente tinha outro guarda na entrada de Pernambuco ali entra em Bonfim e Monteiro estava outro guarda esperando também aí quando ele tomou a frente dele com uma camisa de campanha dessa de quatro bolsos quando o guarda disse quer que você esteja nesse carrego aí meu amigo estraga café e caroço vem despachar dessas cargas vem não senhor não vem porque o dinheiro de Teté não deu pra despachar mas de outra vez o despacho garanta o senhor que Teté não mente nem tem desonestidade ele disse bota as cargas abaixo fica preso o café aqui até você vir despachar aí ele pinotou todo um burrinho que vinha no chão aí tirou a camisa de campanha que vinha vestido nela descobriu logo o revólver e a faca do cabo de emboar disse meu filho leva essa 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 brusa e leva essa brusa e esse burrinho e entregue a sua mãe e dizia que eu fui para o inferno nós não guarda então a gente inicialmente bateu esse papo aqui com o Furiba então agora vai começar Nonato daqui a hora vai ter que cantar um bainhãozinho ali com ele né então eu queria fazer só uns dois versinhos aqui lembrar dos versos que eu vim para o Furiba eu disse o seguinte Taquaritinga a cidade onde Furiba nasceu bomba d'água aquareceu seito de tanta saudade em busca de liberdade no mundo fez romaria tornou-se da poesia seu mais fiel emissário Furiba é um legendário guerreiro da cantoria tenha espírito de titã tenha alma de leopardo João Batista Bernardo de quem sou amigo e fã Deus lidera um amanhã de paz e de harmonia e um selo de garantia válido por um centenário Furiba é um legendário guerreiro da cantoria cantador de bom astral pois nunca lhe vejo triste no seu peito não existe nenhuma nódoa de mal cantador fenomenal retrato da alegria se fosse um pássaro seria um curiô canário Furiba é um legendário guerreiro da poesia na escola do repente ele é um dos professores é lenda dos cantadores que Furiba às vezes mente João mentira tão somente ficção ou fantasia da brincadeira que cria de um mundo imaginário Furiba é um legendário guerreiro da cantoria que pena falta respeito do governo ao cantador que vive passando amor Furiba faz desse jeito e hoje não ter direito uma aposentadoria quem fez assim merecia receber gordo salário Furiba é um legendário guerreiro da cantoria repentista verdadeiro o Davi da profissão uma dupla de expressão fez com pinto de monteiro triunfo é hoje o terreiro Maurício é seu anjo guia a viola a companhia e o peito um relicário Furiba é um legendário guerreiro da poesia então agora a gente vai começar aqui a cantoria verdadeira né a manhã a manhã é é Repete ela. Vá, pergunto a meu companheiro, seu espírito como está Nesse convite bonito do poeta Jato Amado. Agradeça a Jeová, pelo seu grande poder E a misericórdia tomar, ele querer me trazer Pra mostrar mesmo uma pessoa, antes do corpo morrer. Todo mundo veio ver, esse gênio cantador O lendário João Furiba, de QI superior Da pleia de que estar aqui, tu és grande professor. A mim foi grande o favor, e uma hora tão linda Jato vai me convidar, e Deus abençoa a vinda Para mostrar João Furiba, quem não conhece ainda João, sua cantiga é linda, seus bequadros, seus bebóis Vou fazer-lhe uma pergunta, me responda em alta voz Por que deixaste São Paulo, pra vir cantar para nós Eu vim ouvir sua voz, porque parece um piano Cantar na sua mação, há tempo eu tive esse plano É mesmo que eu seja escravo, nos pés do meu soberano Responda meu velho mambo, com sentimentos brilhantes Quais foram as festas maiores, e as cantigas importantes E o show maior em dinheiro, da capital bandeirão Eu fui rever as amantes, que eu já tive antigamente Visitar os doze filhos, porque de mim vive ausente Antes de interar meus dias, eu fui abraçar novamente Fica aqui pra nossa gente, menestrel paraibano O que gozou em São Paulo, se modificou seu plano E quando trouxe, não bolso, só de dola americana Fui muito fraco, meu plano, a sorte me enganou Eu quis ganhar bom dinheiro, mas a chuva não deixou Vim de avião, porque um amigo patrocinou Você é que dá seu show, por crenço, com força e fé Veja uma grande amizade, numa vida como é Daqui pra triunfo, João, não volta pra casa a pé Eu vivi de Itácio Né, pra Douro, Velho e Monteiro Camarão e o Combo, São Sebastião do Museu Aonde o Pinto Velho foi meu professor primeiro Diga meu bom companheiro e não me fale pra depois Quanto plantou sua roça, quantas sacas de arroz E quantos touros vendeu no ano dois mil e dois O banco tomou duas boas pelo empréstimo que fiz Mas tenho uma grande roça e espero em Deus ser feliz Tenho três legoas de planta de arroz desse país João, eu sei que você diz Aquilo que contribui Diga o que você tem Não fale aquilo que fui Quantas roupas você tem E quantas casas possui Tudo que é meu diminui Vendi a minha fazenda Meu engenho, eu fiz inovação Deito pra ti a moenda Apenas estou vivendo do meu imposto de renda Sei que você tem fazenda Local que a fortuna mora João, fale para a plateia Se você ainda namora E quantas mulheres teve Do começo até agora Tive mais uma senhora E a nenhuma tive amor Sou pai de quarenta filhos Sou um bom reprodutor E só sei dos outros que tenho Ligando um computador Me revele, por favor E diga ao povo verdadeiro Se o senhor João Claudino Pagou aquele dinheiro Que lhe tomou emprestado Lá no mês de fevereiro Colega, aquele dinheiro Eu fiz uma doação E vi o meu compadre Numa certa precisão E eu quis provar para ele Que todo couro é irmão Eu já brinquei com o João Esse gênio trovador Todos estamos contentes Nosso jardim tem mais plume Tá perto de um poeta Nosso amigo improvisor Eu acabei seu setor E me sinto maravilhado Cantando a sua mansão Eu diminuí Diminuí meu pecado Eu acho que o meu corpo Hoje está ressuscitado Você já estará avisado Que aqui é seu abrigo Não vai me faltar colega E muito menos seu amigo Já topará dar a dormida E o rango deste grito Você além de amigo É meu colega e irmão Era o nosso voador E não teve condição Já tem mais de seis poetas Pegando a procuração Era voador e João Mas a dupla não se faz Junta esses dois amigos Pra mim seria demais E uma poderosa hora Para nós simples formais Já tem condomínio paz Tem Raimundo e tem Donato Tem o Dalberto e Bandeira Poeta pra todo ato E eu no meio de vocês Estou sem cachorro no mar Já terminei meu contrato E vou parar Sabe por quê? Aqui ninguém vai ganhar Você quem leva o cachê E mesmo tem artistas Para cantar com você Eu agradeço porque Além da sua voz bela Tem os outros cantadores Eu estou como uma donzela E quando entra na dança Tudo quer dançar com ela Nossa festa está tão bela O terreiro é nossa sala Enquanto o poeta canta Nossa plateia não fala E para ter novo poeta Já toparei quem está Estou em tremenda fala Com medo de me enfrentar Se todos cantam comigo Não sei se vou aguentar Que quando o cavalo é manso Todo mundo quer montar Eu preciso terminar E termina o colega meu Se apanhou, apanhou Se me bateu, já bateu Tome conta da batalha Quem vai descansar sou eu Desculpa, meus amigos E por nada Desculpa, não Para o meu Agora um advogado Eu tremendo enfrentarei Fui feliz até ele agora Daqui pra frente não sei Daqui pra frente não sei Preparei, tintei e sprays pra lhe dar ser tatuagem Eu trouxe as águas do rio, trouxe as folhas da paisagem Que eu venho unicamente pra prestar-lhe uma homenagem Eu fico até sem coragem para lhe retribuir Não sei fazer a lisonja, apenas vou lhe ouvir Agradecer o que diz a fim de me agruir Eu venho só pra ouvir o som da sua sonora Pra decorar os seus versos feitos da rua e da flora Até pra ajoelhar-me, você é quem diz a hora Eu não quero ouvir agora meu colega dizer isto Porque você é formado, eu aprendo e sou misto Sou como um apóstolo humilde chorando aos pés de Cristo Mas hoje tu és o Cristo pelo bem que tu estudas Eu venho só suplicar-te Mil abraços, mil ajudas Numa conferência desta não quero passar de juro Minhas ideias tão mudas e minhas cordas vocais Estão perdendo a nitidez Porque eu estraguei demais E dando graças a Deus Por tudo quanto ele faz Mas hoje você que faz esforço de um titã Eu quero aqui só provar que sou amigo e seu fã Vou decorar seu discurso pra declamá-lo amanhã Eu ainda me deixo cantando Eu ainda me deixo cantando Eu ainda me deixo cantando sem ter condição Já cresci nessa jornada Perdi a disposição Só canto pra não deixar a querida profissão Pra mim você é leão Que é bravo e lutador Hoje a festa é toda sua Cheia de abraço e de cor Você é o nosso artista E eu sou espectador Eu agradeço ao Senhor de me prestar homenagem Eu vou guardar o jornal Espera que dê coragem Pra fortificar os nervos e ler toda a reportagem Tu és dono da viagem E é mestre de todas as linhas O autor de todas as glosas E afasta todas as mesquinhas Todos esses homens são seus Somente as mulheres minhas Eu lembro quando tu tinhas 18 anos de idade Eu também tive um rebanho Para minha amizade E hoje só tenho uma por muita felicidade João, eu tenho saudade Daqueles tempos que então Das viagens que fizemos Retalhando o Maranhão Aquilo hoje eu guardo num canto do coração Eu sinto recordação da viagem que se fez Em brejo paraivano Em colina em São Pinês Quando fui a São Luís Canta a primeira vez Eu lembro que você fez Viagem perto de mim Cortamos o Maranhão Cortamos o Maranhão do começo até o fim Se pra os outros não foi bom Mas pra mim não foi ruim Nossa vida era um jardim De cerveja e de pitum De namoro e tratoria Mastigando o babassu E eu às vezes por saudade Da velha Caruaru Do Rio Itapecuru E da Caatinga cinzenta Você cresceu a idade Diz que passou de setenta Já hoje eu morro de medo De inteirar os quarenta Uma moça não aumenta A idade que ela tem Você está pegando a sua Porém negar não convém Que se for fazer pesquisa Você já passou de cem João, se eu passei de cem Pelos seus conhecimentos Pelo tempo que acanto Pelos meus pelos cinzantos Se for fazer um coteiro Você passa dos duzentos Eu só fiz dois casamentos Para a segunda união Mas meu romance de amor É do tamanho do pavão Eu posso ir mais mulheres Do que o rei Salomão É casado no sertão E eu sei muito aonde é Tem mulheres em Recife Em Salgueira e em Sumé Umas dez donas de casa E umas cem no cavaré Eu agora em Santo André Amei a uma alemã Tem até a foto dela Vou dizer que é minha irmã Que se Maurício souber Eu vou morrer amanhã Você diz que é alemã Mas ninguém comprova isto Ela é galega, é albina Todo mundo sabe disso Sabe disto Mas nasceu em vão pessoa É filha de Evaristo Ela tem o sangue misto Da sua originação Porém eu disse pra ela Não dá certo a união Que eu sou presto Pra ser o seu pastor alemão Voão tem muita razão Na maneira de falar Provo que eu vi mulher Lhe pega e lhe pegar A não ser que eu lhe tinha Somente pra charé Eu não quero comentar O que gojei no passado Quero é ficar esquecido Que é ruim ficar lembrado Que eu lembrando Que fiz aumento mais o pecado Se eu for buscar o passado Trago notícias pra aqui Lembro de uma... Lembro de uma plombo preto Na toca do Juriti Lá na cidade de Picos Que era doida por ti Em Picos do Piali Eu tive essa preferência Eu ainda era novinho Um perfume com essência E aquela foi a primeira Que roubou de inocência Belém 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 Cala Cala Amém. 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 Vou trabalhar de cantura na seleção de vocês Passa o tempo pra vocês, mas pra Furibã não passa Quando canta o povo ouve, quando chora a gente abraça Que um campeão não precisa brigar pra Léo Haratã Meu rapista sem graça, estou cantando com receio Ainda me apresento aqui pra não perder o passeio Mas não tenho carnaval pra ter um papai do bem O titular do torneio não precisa de ser vice É o da vida viola, como assim já toma a bice Cantou bem na juventude e continua nada Domingo à noite uma missa e do meu verso criticou Me apresentei num paladro e batou na grota do show De séries com os meninos que o Papa Filho chegou Furibã nunca ligou para ser bem premiado Na lorota e do repente já nasceu superdotado Eita, cantado maneiro do improviso pesado Eu sou farol apagado Opa, que seu meu destino Enquanto você ainda é um farol cristalino Eu acho que é o espelho de qualquer olhar divino Tem o fisco de menino e como Deus se manifesta A homenagem mais digna que hoje todo mundo presta E aqui ninguém aparece mais do que você na fé O colega quando presta faz do jeito que você Fez comigo em me chamar e botar no seu LP Eu acho que amanhã vou eliminar meu cachê Cantador como você, nem correndo eu acompanho Se cantar sério ou não, se cantando sério eu perco Brincando também a banho Ninguém encontra desculpa pra quem é do seu tomar Eu contra você não ganho nem que alguém faça promessa Posso trazer meus recursos e pegar toda a remessa Que se eu pisar no seu pé me calo muito depressa A nossa festa é poética, é muito alegre e continua Agora chegou o Jorge, não é São Jorge, tá lua E pode até ser o de lá, porém hoje está na rua O seu grito continua, ouvir você é piscinismo Você traduz alegria, nisso aí eu analiso Você é luz de poesia no palco do Improvir Se eu tivesse juízo, não estaria hoje aqui Na presença dessas férias maiores que nunca vi Eu devia me esconder no setor do Piauí Eu quero você aqui, porque quem canta não erra Seu repente vai avante, o seu verso nunca erra E a lua deu permissão e São Jorge desceu até Contra você não há guerra, porque você tem gabarito O seu nome é de São Jorge, um santo que acredito E é o mais merecedor do astro do infinito Acho bonito o seu grito, sua amizade é infinda A sua viola toca no cedo e provindo brinda E a Paraíba se orgulha por acertar a sua vida Estou resistindo ainda, porque Jesus é servido Quando eu fico analisando o quanto eu tenho sofrido Pelo corpo que eu tenho já era pra ter morrido Você tem desenvolvido diante a sociedade Indo pra vários lugares, cantando com liberdade E quando parar de cantar, eu vou chorar com saudade Eu agradeço a bondade que você me oferece Você e outros colegas, alguns que não, alguns que não me conhecem Mas Jesus só dá a roupa do jeito que se merece Lago, eu sei que você conhece O sol quando vai nascer A chuva que mói na terra A planta que quer crescer E ainda hoje se orgulha por alguém a receber Eu sinto muito prazer quando canto no nordeste Recebendo os quatro ventos, norte, sul, leste e oeste E os pingos de sereno que a brisa traz do agreste Você me passou no teste igual água cristalina Passa aqui o seu repente que a natureza combina E o seu verso brilha mais do que mesmo a luz divina Tive pouca disciplina no meu grau estudanteio Uns oito meses de escola na minha idade infantil Mestre meu orgulho por ser filho da minha pátria Brasil Com seu coração gentil sabe plantar e brilher Espalhou a amizade pra o mundo lhe entender Como a sua lucidez e essa maneira de ser Tenho que agradecer ao nosso Deus herói Nem me conceder a vida de dar tanta idade a mim E se ele me esquecer eu vou demorar até fim Sua jornada é assim O mundo me acompanha E no canto que você chega Sempre o fã nunca me estranha E é feliz um vivente que agradece quando ganha Aqui na terra estranha onde eu me apresento Respeito Deus e o mundo porque o meu pensamento É soltar aquilo que tem o seu merecimento Está no lindo aposento várias poesias belas Suas jornadas perfeitas que não tem a ser singelas E o povo aqui me recebe com oliveira de panela Com as ações e as dozelas de namoro eu fiz concurso Mas depois que fiquei velho com essa cara de urso Eu acho que até Maurícia está me aguentando a pude Você com o nome de urso e essa sua rapidez Com coração de amor comprando pude cortez Não, ainda eu canto lembrando das safadezas que fez Eu nunca passei um mês sem recordar o passado Meu compadre Lorival também de mim está lembrado Quando ele a primeira vez foi por Floriba abraçado Por isso eu digo obrigado por ter você exemplar Dizendo as coisas que o povo tem prazer de escutar E eu vou por parar porque venho ou vou assumir meu lugar Eu tenho que aguentar ficar aqui nesta morra Eu estou como uma isca na vareta do Quixó O Quixó fica armado só esperando o balcó Eu estou como uma isca na vareta do Quixó Eu estou como uma isca na vareta do Quixó Furiva é igual no livro que Deus grafou de improviso Mas só entra na cabeça de quem tem muito juiz A você parabenizo, vem me tratar com respeito Agora eu sou obrigado, me trata do mesmo jeito Sua medalha de ouro condecorou o meu peito O povo está satisfeito por esse seu estandarte A estrela de Furiva solta brilho em toda parte Por isso merece o título de lenda viva da arte Você é meu Bonaparte, em nome de Deus eu juro É um cruzeiro arrastado, eu sou garrote e pé duro Você começando a vida e eu acabando o futuro Com você de frente ao muro, emocionado, fico É como se eu fosse o pobre, João Furiva fosse o rico Se eu não conhecer pegando, olhando, eu me entendo e vi Com você eu fico rico, igualmente a Pedro sem Se eu tivesse o dinheiro que fez, não vem, rico e tem Eu lhe prendia no canto e não cantava a voz pra ninguém Rápido o seu repente vem da mesma forma do vento É como se fosse a droga e Furiva fosse a limete Quem tiver mal prove um pouco que melhora sem por cento Este seu merecimento vem da idade primeira Você está como um cravo debruçado na caqueira Que o beijo é o fogo, beija a pedra e a água e rica a madeira Ele ainda é de primeira e quando canta é um estouro Como se eu fosse a lixeira e Furiva o cofre de ouro E nem precisa joia dentro que ele é o próprio tesouro Você hoje é como um touro, muito gordo e conservado Estou igual um piseiro, doente e atrofiado E quando encontra a mãe dele já acha o peito mamado Como um prato temperado sua cantiga é gostosa Como se eu fosse um espinho e o João Furiva fosse a rosa Que quanto mais passa o tempo mais fica a pétala cheirou Você do lugar da rosa e eu do lugar do espinho Estou feito um urubu e você lindo passarinho Porque hoje eu não tenho direito passar de perto do mim Mas você não está sozinho na profissão que me ensina Como se eu fosse a doença e Furiva fosse a vacina Que a Rocha comece a fórmula e a Osvaldo Cruz, né? Eu preciso é com a mina que me dói o coração Me fortifica dois anos com pepino e com melão Pra ouvir você cantar e aguentar a emoção Muito mais de uma emoção a sua pessoa trouxe É como se eu fosse a seca e o João Furiva a chuva fosse Que o pão da fome é amargo, mas o da fartura é doce Quisera que me dá força e do jeito que você é Um peduíno robusto que é estribado na pé Que eu não posso pôr o dedo perto do rastro do pé Mas ainda está de pé, é pequeno, mas é gigante É como se eu fosse o aço de Furiva ou o creme hidratante Que a natura põe na fábrica e a loja expõe na exame Hoje eu estou como uma jante que teve um pneu escuro Mas o pneu está careca e já está velho e sem futuro Como um calo amarrado no recanto de algum muro É claro contra o escuro que ele ainda diz em festa Como se fosse um velório e o João Furiva fosse a festa E vou aproveitando a sobra, mas pouca sobra me resta Eu estou no fim da festa, acabou-se o meu prazer Atrofiei a matéria e estou perdendo e morrer E a terra morte já não matou-me com nojo de me fumei Ainda é fácil eu me perder nas curvas do seu caminho É como se eu fosse o fel e o João Furiva fosse o vinho Que Deus fez pra todo mundo, mas quando bebe é sozinho Você hoje é passarinho no começo da idade Com as duas asas douradas cruzando a imensidade Pra aterrissar no muro da sua felicidade Ninguém faz com essa idade o que o João Furiva faz É como se eu fosse a guerra e o João Furiva fosse a paz Eu misto indo na frente e ele abaziguando a trás Você ainda é rapaz bonito de face e cor Está capaz para tudo, pra tudo quanto que for Eu ainda estou vivendo fazendo a vida um favor waren com o João Furiva E agora percebiu da vida urne na frente Es da vida para tudo, tanto que eu ia liberar E aí 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 Amém. 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 eu pergunto ele e responde que diálogo é inventor, diz que foi a viadora do céu que não Tem quem ronde, já conheceu James Bond Já foi agente da CIA, nisso a gente não confia Mas ele tem insistido, tem verdade corrigida Tem perfume todo Pra João Furiba eu acendo Por ser gente muito boa E quando vem a João Pessoa Seu improviso é veneno Fisicamente é pequeno Mas é grande na poesia Que lá do céu Deus espia Pra quem é pouco crescido Furi, velhado e florido Tem perfume todo